Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Como vocês estão vendo, estamos na vila. Hoje é sexta-feira à tarde e a gente tá desde o banheiro se preparando pra vir pra cá, quer dizer, o Cercan foi pro trabalho e voltou. A noite o Cercan tá fazendo salada com as verdurinhas aqui do nosso quintal e tá chovendo pra caramba, pessoal. A Lua tá aqui comendo alface igual um coelhinho, alface aqui da vila mesmo. Nevilha, você tá comendo alface da vila? Quero mostrar pra vocês, pessoal, como tá chovendo. Olha só como tá chovendo aqui. Esses dias tem... Todos os dias tem chovido aqui em Esquixerri. Aqui na vila, gente, semana... Final de semana passado. Final de semana passado, gente, choveu tanto aqui, choveu tanto que quebrou aquelas... Como é que se fala o nome daqueles negócios de sol que dá o sol e aquece a água depois? Eu não sei o nome dessa máquina. Quebrou de várias pessoas, choveu granizo de várias pessoas aqui. Quebrou, olha só a nossa hortinha, pessoal. Quando eu cheguei aqui, eu me espantei com o tamanho desse negócio aqui, gente. Tá muito grande agora. Olha só, gente, não dá pra ver nem as pedras aqui, ó. Já tem mais de duas semanas que a gente não corta a grama, não apara a grama, ó. Não dá nem pra ver a pedra que tá debaixo. Olha só as florzinhas como já estão crescendo. Essas daqui também, olha só. A gente parou no mercado e comprou as suas coisas aqui pra vila. Chocolate, biscoito, arroz, essas coisas aqui. Ó a Luna aqui querendo ajudar a vovó. Ai, não consigo ver. Anda. Eu não consigo ver. Bom dia, pessoal. Já estamos no outro dia de manhã e tá muito sol, gente. Eu não consigo ver. Sergão perdeu o óculos dele em algum lugar. O meu óculos eu deixei lá na cidade. Ai, meu olho tá lagrimando agora. Tá muito sol, gente. Tá muito quente. Eu quero mostrar pra vocês as nossas verdurinhas, pessoal. Olha só como é que tá aqui já. Não dá nem pra ver o chão. Isso aqui é rabanete. Lembra que eu mostrei pra vocês da outra vez? Tava tão pequenininho. Dava pra ver o chão tudo. Agora olha só como tá grande. Aqui tem mais alguns feijões. Isso aqui a minha sogra falou que é espinafre. Mas eu não entendi como é que é esse espinafre aqui. O nosso alho acabou. As cebolas... Não dá mais pra comer cebolinha porque as cebolas já estão ficando grandes. Ai, eu sonhei, gente, com esses pés de alho aqui. Não sei se é cebola. Ontem eu tava olhando aqui e eu sonhei que tinha um monte. Olha só, pessoal. Ai, isso aí é essas florzinhas. Isso aqui é flor ou o que é isso, pessoal? Será que sai alguma coisa depois disso aqui? Tipo, não sei como é que funciona isso. Ai, aqui tem cheiro verde, né? Cheiro verde e coentro. Qual a diferença? Eu não sei. Eu sei que é da mesma família. Mas esse aqui é qual é? Eu não sei. Acho que é coentro isso aqui. Ai, esse aqui é vereotor. E aqui as nossas abóboras. Essa aqui é a nossa abóborazinha, pessoal. Já até saiu abóbora. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês, ó. Tem florzinha de abóbora. Vocês estão vendo só? Tem um monte de flor. Já abriu um monte de flor de abóbora. Olha só as flores. Mas tem abóbora que ontem a minha sogra me mostrou. Tem essas aqui pequenininhas ainda, ó. Mas tem uma que tá grande. Ah, achei. Olha aqui, pessoal. Acho que daqui, deixa eu passar mais um tempinho, vai dar já pra gente comer, ó. Olha só como é que tá grande já a nossa abóborazinha. Será que tem mais? Grande, assim. Você viu, Davi, ó? Nossa abóbora. A gente tem abóbora agora pra comer. Abóbora. Abóbora. Isso aqui, gente, é alface. É um tipo de alface, isso aqui. Ó, Davi, achou uma boneca? Ah, é a filha dele, né, Davi? É a sua filha? Você vai cuidar da sua filha igual o papai cuida de você? É muito. Esses aqui são os pezinhos de morango. Tem um moranguinho aqui. Ó, pessoal. Tem um moranguinho. Você quer comer, Davi, um moranguinho? Ah, dois. Ah, é dois, ó. Dois em um. Mas os outros não abriram. Tem florzinha, mas não abriu morango ainda. Ó, abriu a flor. Ó, pessoal. Abriu a florzinha. Nossas árvores estão crescendo, forte e bonita. Ó aqui minhas florzinhas. Minhas plantinhas. Ainda não saiu flor, mas tá pra sair flor já. Ó, os pez de batata continuam crescendo. Aqui tem mais pez de abóbora. Ah, esse aqui até abriu florzinha já, ó. Acho que já vai dar abóbora. Acho que esse aqui é um tipo diferente de abóbora. Aí esses aqui é pé de pepino. Esses aqui. Essas árvores aqui grandes, ó. Essas aqui é pé de girassol. Vai ter um monte de girassol. Olha aqui desse lado as minhas plantinhas. Aqui é o nosso pezinho de tomate. Até abriu uma florzinha aqui já, ó, pessoal. Dá pra vocês verem aqui. Aqui é tudo completo, ó. Pé de tomate. Olha só, gente, como tá grande os nossos pezinhos de tomate. Ai, que lindo. Tá muito lindo. Ah, aqui tem, ó, pessoal. A florzinha também, ó. Tudo tá abrindo florzinha já. Acho que isso aqui é pé de repolho. Eu acho. Agora eu vou aproveitar que a Luna tá dormindo. Eu vou cortar grama. Vou parar grama. E o Serkan vai terminar de arrumar a porta lá, pessoal, do carro. Ah, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas o Serkan já mudou de lugar. Mas tá faltando ajeitar ainda. Porque da última vez que a gente veio aqui, faltou energia. Então não deu pra terminar de fazer o nosso trabalho. Choveu muito naquele dia, gente. Choveu muito mesmo. Olha só, a porta era aqui. Agora o Serkan já mudou pra cá, mas falta colocar a porta no lugar direito. Porque não tá legal ainda. Aqui tem mais algumas florzinhas, ó. Isso pra pessoal. Isso aqui foi uma vizinha que deu. Tava cheio de flor aqui, mas já caiu. Ah, esse aqui, ó. O meu pezinho de rosa como é que tá, gente. Tudo florido. Esse tipo de rosa aqui, ela não cresce só pra cima. Ela vai crescendo e enrolando aqui pela cerca. Aí tá aqui, olha, gente, o que a minha sogra plantou. Milho, feijão, tão tudo grande já, olha só. Eu fiquei até assustada quando eu cheguei aqui, que eu vi tudo grande assim. Porque quando a gente veio aqui da última vez, tava tudo pequenininho ainda. Aí aqui tem abóbora, milho e feijão. Eu achei, gente, que isso aqui era uma besteira. Eu falei que eu nunca tinha visto alguém plantar assim. Mas uma seguidora nossa, uma amiga nossa, falou que existe essa técnica já há muito tempo. As pessoas, assim, de antigamente usavam essa técnica. E, tipo, essas três coisas, uma ajuda a outra. Tem até um nome muito interessante, as três irmãs. Eu acho que é três irmãs. E aí, tipo, o milho cresce e serve de apoio pro feijão crescer e enrolar no pé de milho. O feijão ajuda o milho. A abóbora ajuda os dois. É uma coisa, assim, muito interessante. Eu não sabia disso. Eu achei muito interessante, de verdade. Obrigada, amiga, por compartilhar essas informações. Não só vocês aprendem com a gente sobre a Turquia, mas a gente aprende com vocês também várias coisas. Olha só aqui nossa árvore, como já tá grande. Como é que fica diferente quando tá cortado o gramado e quando não tá cortado. Olha só, essa parte aqui eu cortei. Essa parte aqui eu não cortei ainda. Porque eu vou ajudar o cercão a mudar a porta de lugar. Porque senão hoje a gente não termina esse negócio. E o cercão perdeu uma ferramenta, que é muito importante pra fazer isso. E a gente passou mais de uma hora procurando no achô. Minha sogra foi emprestada o vizinho. Vizinho chato. Vizinho chato? Muito. Não peça coisa emprestada dos vizinhos na Turquia. Então a gente tem que terminar de fazer essa porta hoje, pessoal. Já tem tempo que a gente tá pelejando aqui, principalmente o cercão. É bom aproveitar agora que a Luna tá com portadinha no carrinho dela. E aí a gente vai terminar, né bebê? Então, pessoal, tchau. Quase que quando estiver pronto eu vou poder mostrar pra vocês. Agora eu não vou poder mostrar porque vou estar ocupada. Pessoal, a gente conseguiu fazer um lado da porta. O cercão tá terminando de fazer o outro lado da porta aqui. Oi, amigos. Uma hora depois... Vocês nem sabem o que acabou de acontecer comigo. Ai, meu Deus. Tô toda arrepiada. Não dá pra ver aí não, né? Mas olha só como é que eu tô. Não sei se dá pra ver pela câmera. Gente, uma abelha acabou de me ferrar. E dói pra caramba. Ó, aqui. Eu com a partinha aqui na testa. Gente, até agora tá ardendo, gente. Tá ardendo. Dói muito. Ai, eu tô me tremendo até agora, ó. Ó. Eu tava cortando a grama. Enquanto as crianças estavam dormindo. Todo mundo dormiu, cercão dormiu. Minha sogra dormiu. As crianças dormiram. Aí eu fui terminar de cortar a grama. Quando eu tava cortando a grama, a filha da mãe veio. A filha da mãe da abelha veio e me ferrou. Gente, doeu tanto. Ficou até inchado. Mas eu não vou tirar parte pra vocês verem. Tá ardendo, gente. Tá ardendo. E aí a minha sogra falou que tem um vizinho aqui atrás. Eles tão criando a abelha lá atrás. Ah, ferrou você também? Gente, isso assim não tá certo não. Tem que ligar pra polícia. Deixa eu ver como é que tá o seu. Tem que ligar pra polícia. Porque... Ai... Tá até com o ferrão, bebê. Tá aqui, ó. Ó o ferrão. Ó aqui o ferrão, ó. Ai, tá aqui, ó. Vai. Ó, gente, aqui o ferrão da abelha. Vai, vai. No meu dedo. Vai, vai. Não tá focando. Gente, essas abelhas são tudo uma coisa. Ferrou tudo. Não dá não. Como que a pessoa inventa de criar abelha no quintal, onde tem um monte de gente? Agora essas abelhas vêm e ficam ferrando a gente tudo aqui. Quando eu tava indo pra olhar pra casa da abelha, eu tava andando, depois eu senti alguma coisa aqui e não fiz nada. Eu tava andando e pensei que mosquita. Hum, 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 mosquita. Depois eu disse assim, depois de novo eu sei que abelha, depois eu bati, acho que lá caiu, não sei. Até agora minha cabeça tá ardendo. Não tá doendo não, bebê? E você? Bebê, não tá doendo não? O meu doeu muito. Agora tá passando, tá melhor, mas ainda tá ardendo. Deixa eu tirar com o papel e ver como é que ficou. Gente, deixa aí nos comentários, pessoal. Não acho que num comentário tá dando a fotinho. O que a gente faz quando uma abelha ferra a gente? E o que vocês acham que a gente deve fazer? Chamar a polícia? Ai, agora eu mexi, doeu mais. Ai, ai, doeu. Ai, começou a doer de novo. Pessoal, eu não vou mexer, não vou abrir não pra vocês, porque dói. Quanto mais eu mexo, mais dói. Tô até com medo de sair agora. E pior é que daqui a pouco vai começar a chover, o adoro. Do outro lado começou a chover já, bebê. Porque todo dia de tarde tá chovendo agora aqui, e eu tinha que terminar de cortar essa grama. Podia ter ferrado em outro lugar, sempre ferra aqui no mesmo lugar onde a minha cabeça dói. Olha só, pessoal, lá do outro lado começou já a chover, daqui a pouco essa chuva vem pra cá. Pessoal, vou tentar mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Mas olha só como é que tá onde a abelha me ferrou. Olha só, pessoal, como é que tá a minha testa. Gente, tá doendo pra caramba, olha só. Tá doendo muito, 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 muito. Dá pra ver, né, onde é que a abelha ferrou. Tá aqui, ó. Tá um pouco inchado a minha testa agora. E até agora eu continuo assim, com os pelos pra cima. Não passou. Caramba, tá doendo pra caramba. Tá doendo muito mesmo. Parece que a abelha ainda tá ferrando, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, olha o meu olho, o estado da minha cara. Tá toda inchada, pessoal. Dá até vontade de chorar quando eu me vejo, gente. Não sei. A gente dormiu, né? Agora eu fui dormir, eu senti que tava um pouquinho inchado, mas não tava inchado assim. E aqui onde a abelha ferrou, gente, tá doendo ainda, gente. Tá doendo tudo aqui na minha cabeça. Olha só o estado do meu olho, gente. Quando eu vejo isso, dá uma vontade de chorar, gente. Olha só. Será que vai passar? Ai, meu Deus do céu. Olha só a minha cara como tá horrível. E olha que foi só uma abelhinha. Uma abelhinha. Imagina se tivesse sido duas ou três no meu rosto todo. E ela tá com uma cara desse tamanho agora, eu acho, né? Eu não tinha... A minha mãe me falou que eu era alérgica à picada de abelha, mas eu não tinha certeza. Agora eu tenho certeza? Eu sou alérgica. Duas abelhas ferraram o cercã que atrás não aconteceu. Não aconteceu nada com ele. Gente, ainda bem que o Davi não ficou assim, não. Coitado do bichinho. A minha cara tá horrível. Tá horrível a minha cara. Vai passar pra mim isso? Vai passar pra mim. Gente do céu, olha só isso aqui. Meu Deus do céu. Se vocês estão rindo aí, vocês vão... O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com quem tá rindo da minha cara? Meu Deus do céu. Meu olho como tá horrível. Olha a minha cara. Olha só quem acordou e continua deitadinho aqui na cama. É a senhorita Luna. Senhorita Luna. Acho que ela não tá me conhecendo não, que ela não tá rindo pra mim. Eu mudei tanto assim com esse olho feio. Pelo menos ontem eu terminei de aparar grama, pessoal. Olha só. Ficou bonitinho. Agora dá pra ver a pedra de novo. As pedras. Pessoal, agora já é 5h30 da tarde. Olha meu olho como é que tá. Tá muito melhor agora. Muito melhor do que tava de manhã, mas ainda tá inchadão. Ó. Gente do céu. A abelha ferruça que eu também mostrei pra vocês, né? O dele ainda tá vermelhão. Tá inchado aqui. A pequena quer dormir. Né, filha? Tá com sono? Tá cansada de sentar aqui? Eu queria mostrar pra vocês que enquanto eu e a Luna estamos aqui de boa na sombra. Tem uma sombrinha aqui, ó. Pessoal, pra não bater o sono, gente. Porque nossas aves ainda são muito pequenas. O que é isso, Luna? O que é isso, Luna? Que vergonha, minha filha. Todo mundo tá vendo você reclamar aqui. É. Todo mundo tá vendo você reclamando. Enquanto eu e a Luna estamos aqui na sombra de boas sentadinhas, vou mostrar os meninos pra vocês. Os meninos aqui trabalhando. Eles estão... O Cercan tá jogando os matinhos que tem aqui na frente porque a gente vai começar a limpar já aqui, pessoal. Ah, olha só a porta. O Cercan já conseguiu consertar. A gente deu um trabalhão, colocar essa porta no lugar, mudar de lugar, né? Mas graças a Deus terminou já. E agora a gente vai limpar a parte aqui da frente. Depois que a gente limpar aqui na frente vai ficar muito legal, vai ficar muito bonito. Olha só aqui, gente, o nosso quintalzinho como é que tá ficando. O carro vai ficar aqui. Gente, o Cercan conversou com o vizinho aqui do lado sobre as abelhas, né? Aí a abelha ferrou até o filho dele. Eles não vêm pra... Eles são igual a gente. Eles não moram aqui. Eles vêm de férias, sabe? No final de semana. E aí ele falou que quando muda a abelha de lugar, assim, pra muito rápido, de um lugar, pra muitos metros, assim, as abelhas morrem, então ele falou que toda noite ele vai vir aqui no terreno dele e mudar o lugar das abelhas. Mas tem que mudar de pouquinho a pouquinho, tipo, de um em um metro. E é bom que são pessoas que entendem, sabe, pessoal? Olha a sua hortinha aqui como tá linda, né, gente? A sua hortinha. Eu perguntei pra minha sogra sobre... Eu esqueci de falar pra vocês, né? Sobre as três irmãs, né? A abóbora, o milho e o feijão. E aí a minha sogra falou... Eu perguntei pra ela com quem que ela aprendeu essa técnica. E ela falou que ela aprendeu vendo os vizinhos fazendo. Ela falou que os vizinhos faziam, ela fez também. Mas, assim, ela não é porque ela sabe dessa técnica. Tipo, ela só viu as pessoas fazendo e resolveu fazer também. Não deu certo. Eu quero mostrar outra coisa pra vocês aqui, pessoal. Quando eu tava vindo aqui, uma abelha tava passeando no meu pé. E olha aqui. Não sei se dá pra ver aí pela câmera, mas tem abelha aqui. Elas tão tomando água, ó. Dá pra ver, pessoal? Elas tão tomando água aqui. Gente do céu, tem muita abelha voando por aqui. Eu vim procurar um anzinho pra ajudar o cercanho. Eu tô com medo de vir aqui atrás, que tem muita abelha. E agora eu tô com trauma de abelha. E agora eu tô com medo de vir aqui. Então, eu tô com medo de vir aqui.